Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. Livro, comédia romântica. Porto, curte-se Temfeld. Se você precisa de um passatempo inteligente, sofisticado e divertido, quem não precisa, este livro é para você ou para dele. Uma carta de amor para as comédias românticas. A escrita de Temfeld traz à tona o desejo feminino. O que queremos? O que com certeza não queremos? Talvez o mais importante. O que podemos ter? The New York Times Book Review. Sally Mills é roteirista do The Night Shows, um programa de humor que vai ao ar na TV todo sábado. Com uma série de desilusões amorosas dignas de uma sitcom, há muito tempo Sally desistiu do amor, preferindo focar na carreira, encontros casuais e conversas com o padrasto. Mas a vida é cheia de surpresas. E quando Noah Brewster, um fenômeno da música pop, é contratado como apresentador e convidado musical para o The Night Shows, Sally precisa repensar alguns de seus conceitos. Noah é o tipo de cara que só namora modelos, então Sally sabe que não deveria criar expectativa. Porém, depois de passarem uma noite juntos escrevendo um esquete, algo surge entre os dois e Sally começa a se perguntar se realmente pode estar pintando um clima entre eles. Só que esta não é uma comédia romântica, é a vida real. E, na vida real, alguém como Noah nunca namoraria alguém como Sally, certo? Neste livro que remete às melhores comédias, curte-se tem feio de explorar a maravilha do amor enquanto analisa os rituais sociais do romance e as relações de gênero na era moderna. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho